MÚSICA 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 Buenasera a todos, chicos. Un saludo a todos, chicos. Un saludo a todos. 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 Ah, bem, é, com o que a atesa, a paz... Não preocupe, meu filho, eu estou emocionada. Aspetta, não, porque estou fotograficando. Eu estou emocionada. Eu estou emocionada muito. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mas eu seria impugiado se não dizes que o Oscar não o Cevador Adiso é muito mais simples, por quanto simples possa ser o mestre de regista, o meu mestre de regista. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL